E nesta semana a equipe de vôlei profissional de Novo Hamburgo recebeu a notícia de que vai participar de uma competição nacional. E o vôlei vem crescendo cada vez mais aqui em Novo Hamburgo. Desta vez agora com o título de Novo Hamburgo Comusa, antiga online, o Novo Hamburgo Comusa teve uma boa notícia agora durante esta semana, que é a participação da equipe na Liga Nacional de Vôlei, a principal competição do país. Max, como é que vem então essa notícia da participação do Novo Hamburgo Comusa na Liga Nacional? Bom, essa semana nós estamos trazendo essa grande notícia aí para a cidade, que é uma competição que há muito tempo nós estamos buscando. É uma competição que esse ano, por ter uma característica específica de ter atletas, só pode jogar atletas até 23 anos, então nós estamos participando com esses meninos que nós estamos formando no projeto, que vem lá desde o mini vôlei social nas escolas do município, até essa transição para as categorias de base. É uma notícia muito importante, porque além de dar experiência para todos esses meninos aí, que vêm há bastante tempo já trabalhando dentro do projeto, é uma competição que dá acesso à Superliga B de 2014, que está dentro do nosso objetivo, nós não podemos deixar de resgatar essa modalidade que trouxe muitas histórias aí boas para Novo Hamburgo. Então a equipe do Novo Hamburgo Comusa que vai participar é uma equipe sub-23, são atletas de até 23 anos. Exatamente, até 23 anos, inclusive nós temos alguns atletas que participam das equipes universitárias aqui da FEVALE, que vão estar compondo essa equipe, então é um momento interessante para passar essa experiência, porque é uma competição nacional e, na verdade, assim, administrada pela Confederação Brasileira de Vôlei. O Novo Hamburgo Comusa já vem lançando talentos desde pequenos, as crianças já participam dos projetos aí de vôlei, e quem quiser participar, então, como é que pode fazer, Max? Pode entrar em contato com as diretoras, os diretores dos colégios municipais, ou entrar em contato conosco através do e-mail coordenação, sem acento, né, se quiser entrar em contato através do nosso telefone lá do escritório, é 9517 9011. E, além disso, também tem a possibilidade da Novo Hamburgo Comusa e sediar, né, servir como sede aí para a competição. É, essa é uma informação muito importante, nós estamos, essa semana, juntamente com integrantes da Confederação Brasileira de Vôlei, avaliando as estruturas aqui da cidade, porque nós podemos ser sede, tanto sede na fase classificatória como na fase final. Então, vamos fazer todos os esforços aí para conseguir sediar em Novo Hamburgo essas fases. Ok, Max, muito obrigado pelas informações. Então, uma grande notícia aí para Novo Hamburgo, mais um esporte que vai estar trazendo bastante gente, atraindo os olhos aí do país agora com o Novo Hamburgo Comusa.